Olá, personas! Pra quem não me conhece, eu sou a Belly. E nesse momento nós estamos aqui para falarmos do trailer de Elite que acabou de ser lançado. Eu sei que se você é inscrito aqui no canal, talvez você estivesse esperando o vídeo de Toy Boy, mas esse vídeo vai sair, galera. Só que esse vídeo tinha que ser postado hoje, pelo amor de Deus. Então aproveita e se inscreve aqui se você é novo aqui no canal. Não esquece de deixar o seu like, ativar o sininho pra receber notificação. Se você for de Elite, se inscreve aí, porque eu vou falar de Toy Boy, né? Que é uma série com a Maria Pedraça, a nossa eterna marina de Elite. Bom, é o seguinte, o trailer da terceira temporada de Elite saiu hoje. E assim, eu já assisti os dois primeiros episódios, a gente que é imprensa, canal no YouTube, enfim. A gente recebe uma prévia de algumas séries e a gente recebe dois episódios de Elite, só que a gente tem embargo, a gente não pode falar as coisas que acontecem. Então esse vídeo vai ser uma especulação de quem eu acho que matou o Polo. Porque a morte do Polo é a coisa mais evidente do trailer, né? Fica bem claro no final que ele morre. Então a gente vai comentar sobre isso, eu vou falar sobre os personagens que eu considero principais suspeitos e as suas motivações para esse possível crime, né? As outras coisas do trailer eu não vou comentar, porque tem coisa que acontece nos dois primeiros episódios que eu não posso falar, não posso dizer o que acontece, por que aquilo acontece, o que acontece nos dois primeiros episódios. Então eu vou falar única e exclusivamente sobre a morte do Polo, que é uma coisa que ficou muito clara que acontece nessa temporada. Já comenta aqui embaixo quem você acha que matou o Polo, qual é a sua teoria, que personagem você acha que é, seus motivos, enfim. Inclusive, gente, eu ia assistir no trailer pausando cada pedacinho que a Ana Paula ia aparecendo. Gente, eu amo essa mulher, Valo, amor da minha vida. Bom, vamos lá. Um personagem que existe fortes chances de ser o assassino do Polo é o Guzmã, mas aí a série iria por um caminho muito óbvio, né? Porque, bom, é óbvio que de todos os personagens que tem a maior motivação para matar o Polo é o Guzmã, né? Até porque o Polo matou a irmã dele. Eu acredito que o Guzmã com certeza vai ser o principal suspeito durante essa temporada, ele tem as mais fortes motivações de todos os personagens, mas eu também não acredito que a série iria pelo óbvio, sabe? Até porque quando o Polo matou a Marina, não era óbvio que o Polo tinha matado a Marina. A gente demorou para descobrir isso, para entender isso. Na verdade, a gente descobriu no último episódio da primeira temporada. Elite não é uma série que costuma ir pelo óbvio, pelo caminho mais fácil. Então eu acho mais difícil que seja o Guzmã, até porque o Guzmã tem o histórico de ser melhor amigo do Polo. Até que ponto ele vai, assim, contra os princípios dele, a honra dele para fazer uma coisa dessas, sabe? Será que ele faria absolutamente qualquer coisa pelo Polo ter matado a irmã dele? Outro personagem que eu acredito que vai ser um forte suspeito do crime é a Caetana, porque a Caetana tem a arma do crime que o Polo começou contra a Marina, né? Então, assim, qualquer coisa que aconteça, a Caetana pode ameaçar o Polo, né? Ela pode, sei lá, fazer chantagem, qualquer coisa do tipo. Então vai depender muito de como for o andamento desse relacionamento aí que os dois têm na terceira temporada e como vai ser o desenvolvimento disso baseado no que já nos foi apresentado, né? Porque a Caetana meio que foi a única pessoa que ficou do lado do Polo. A Caetana, na verdade, eu acho que ela é uma vaca, pelo amor de Deus, não se pode dar. Enfim, mas a Caetana, por mais que ame o Polo, a gente sabe que ela só confia nela mesma, ela só olha para o próprio umbigo, então acredito que tem fortes chances dela ser uma forte suspeita também, porque ela tem essa arma do crime do Polo guardado. E daí fica a dúvida de que já que ele morreu, será que ela vai mostrar essa arma do crime para as pessoas, né? Porque é isso que eles estavam precisando. Outro personagem que pode ser suspeita é a Carla por uma vingança, né? Se vingar do Polo de alguma forma. Não sei se a Carla sujaria as mãos dela com isso, talvez ela mande outra pessoa matar. Pode ser possível, agora que eu estou parando para pensar nisso, isso pode ser muito possível. A gente viu aí no trailer a Carla conversando aí, tendo alguma coisinha com um dos alunos novos, né? Quem sabe ela não manda esse garoto aí matar o Polo, né? Pode ser que seja um trabalho em equipe, né? Pode ser que não seja só um culpado, como foi o Polo pela Marina. Mas eu acredito que essa morte do Polo não foi uma morte meio que acidental, que nem foi com a Marina, sem intenção. Eu acho que quem matou o Polo tinha pretensão de matar o Polo. Outra coisa que eu pensei que pode acontecer, só que isso é óbvio que o trailer não vai nos revelar, é que o Nano pode reaparecer e pode matar o Polo, né? Quem disse que não? O Nano amava muito a Marina. Pode ser que ele reapareça aí, sei lá, tipo, no último episódio do temporada, e revele que ele matou o Polo, que ele voltou só para matar o Polo e vingar a morte da amada dele. Seria uma coisa muito, assim, sei lá, Romeu e Julieta. Mas não acho que é uma coisa impossível, porque ninguém, aparentemente, está pensando no retorno de algum personagem, né? Tem o Christian também, né, que foi sumindo na segunda temporada, mas acredito que o Nano seria um forte candidato a matar o Polo, né? Ele teria fortes motivações para isso, ele teria passado a temporada inteira fora, então todo mundo especulando com relação a personagens que estão presentes na temporada, mas o Nano reaparecer aí no último episódio seria muito interessante. Quer dizer, a gente não sabe se ao longo da temporada o Nano não reaparece em algum momento, né? Mas se ele fosse o culpado do crime, acredito que ele reapareceria no último episódio. Tem um momento no trailer que a Lucrécia fala que nós somos uma família, eu protejo os meus, né? Então isso meio que levanta a suspeita para o Valério. A gente tem uma cena ali que dá para ver que o Valério está meio que ficando com duas pessoas que parecem ser o Polo e a Caetana, e esse é o único momento que eu vejo, assim, deles interagindo na própria segunda temporada, que o Valério participou também. A gente não viu muita interação entre o Polo, né, e ele, e enfim. Só que será que isso ia ter alguma motivação? Será que isso vai levantar suspeita com relação ao Valério por causa disso? Só que também pode ser que eles tenham colocado essa fala da Lucrécia só para demonstrar que eles, como um todo, são uma família, sabe? Porque eles mesmos se chamam de família, aquele grupo de amigos meio controverso ali do colégio. Então, talvez eles tenham colocado só como uma frase de impacto, sabe? Pode ser até que ela esteja falando do Polo, né, que protege um dos meus porque ele é de uma família rica, assim como ela, enfim, todo mundo da turma dela. Ou que ela esteja falando que protege os meus até pelo Guzman, de repente. Acredito que a Lucrécia sabe quem matou, mas isso vai trazer aí um spotlight para ela na temporada. Eu sou muito fã da Lucrécia, né, cara? Eu falei isso no vídeo de perfil psicológico de Elite. Tem de duas partes, tipo, quase todos os personagens. E desde a primeira temporada eu sabia que a Lucrécia tinha mais a trazer para nós. Eu sabia que, no fundo, ela era uma pessoa que tinha um coração bom que poderia aí vir à tona e tudo mais. Ela é uma personagem que tem muitas camadas. Eu gosto muito, muito, muito da Lucrécia. Eu acho que o Valéry ter entrado na série acrescentou muito a trajetória da Lucrécia. Ela deixou de ser uma personagem supérflua para se tornar uma personagem muito densa, com muitos problemas, muitas questões. E eu quero muito ver mais dela nessa terceira temporada. A gente viu bastante dela no trailer, né? E, enfim, a Lucrécia meio que dá a entender que ela sabe quem matou o Polo. Ou, de repente, ela estava falando das pessoas de um modo geral. De repente, ela não sabe, só quer proteger os amigos dela. Outra coisa, pode ser um dos novatos, né? A gente já tinha visto no Instagram da série que iam entrar personagens novos, né? Eles apareceram no trailer. E será que esses novatos teriam alguma motivação para matar o Polo? Será que algum deles já conhecia o Polo de alguma outra coisa, alguma outra situação que levou eles a querer cometer um crime desse nível? Tem aquela questão que eu levantei aqui mesmo, que eu acho que a Carla pode, de repente, ter mandado aquele garoto que ela meio que tem alguma coisa ali no trailer e tal. De repente, ela meio que usa ele para fazer, para cometer esse crime. Então, estou com um caderninho aqui com as coisas escritas, né? Mas, enfim, pode ser que algum dos alunos novos também tenha alguma motivação para matar o Polo. Nós temos outros, vários personagens, né? A gente tem o Samuel, que tem uma raiva aí do Polo, porque, por causa do Polo, o Samuel teve que ficar aí se escondendo da polícia, né? Na segunda temporada, ele estava desaparecido. Então, pode ser aí que ele queira se vingar também, que ele esteja com raiva, mas não sei se isso é motivação para matar uma pessoa, né? Mas, enfim, talvez seja também porque, por causa do Polo, o irmão dele teve que se mandar, né? A gente viu a segunda temporada inteira, o Nano meio que fugindo da cidade. Então, pode ser que ele esteja com raiva do Polo por causa disso, pode ser outra motivação. Existem alguns personagens que, eu acredito, que correm meio por fora desse rolê. A Nádia, eu acho que corre um pouco por fora. A própria Lucrécia, eu não acho que é o tipo de coisa que a Lucrécia faria. A Rebeca, acho que também corre um pouco por fora aí nessa maratona de matar ou não o Polo. O Omar e o Ander, eu acredito, também correm meio por fora. Bom, gente, eu estou muito animada para essa terceira temporada de Elite. Vai sair no dia 13 de março, então, assim, ai, não aguento mais esperar, não aguento mais poder conversar com todo mundo o que eu vi nos dois primeiros episódios. Então, por isso, esse vídeo foi meio que uma análise barra especulação de quem matou o Polo, né? Que é a coisa que fica mais esclarecida de todo o trailer, né? Que a gente pode ver o que realmente rolou e quem será que matou o Polo. Quem você acha que matou o Polo, comenta aqui embaixo. Eu quero saber a sua teoria, o que você acha que aconteceu. E, enfim, estou muito animada. Beijos e hasta luego!